Estamos de volta com os donos da bola e mesmo em meio a tantas dificuldades, não é? A gente não pode parar. E a gente também precisa relaxar um pouco e aproveitar com a família na medida do possível. Então, eu convido sempre você a visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com os seus amigos, porque lá tem tudo o que você precisa pra você se divertir com a sua família. Além disso, tem tranquilidade e conforto, tem academia moderna pro seu treino, pra você continuar aí o seu preparo físico, tem lojas do seu esporte favorito, livraria com lançamentos aclamados, cafés super deliciosos, restaurantes com o melhor da gastronomia e boliche com snooker bar e uma galera que faz de tudo pra ir pra cima mesmo. Então, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em absolutamente todos os momentos, até mesmo nos mais difíceis, tá certo? Vamos falar de vôlei. Começou a primeira semana joseense de vôlei, com grandes atrações para os amantes do esporte, uma realização maravilhosa e impecável do São José Vôlei e também da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Via Ira Júnior foi acompanhar o Festival de Mini Vôlei, um evento interescolas que incentivou a prática da modalidade entre as crianças e adolescentes, valorizando as categorias de base. Vamos ver? Dando início à primeira semana joseense de vôlei, o Colégio Poliedro abriu suas quadras para a realização do mini vôlei, com o intuito de aproximar ainda mais o vôleibol dos jovens e adolescentes de São José dos Campos. Hoje a gente tem crianças de 11 a 15 anos aqui, né? Então, assim, é uma coisa bem dinâmica, uma coisa bem didática e bem livre, na realidade, né? A gente está tentando, na realidade aqui, fazer com que o vôleibol, através do mini vôlei, seja sonhado e pensado por essas crianças. Cerca de 150 crianças e adolescentes participaram do evento, entre alunos de escolas municipais, centros esportivos, alunos do poliedro e também atletas das categorias de base que interagiram e ensinaram os primeiros passos do vôleibol. Vinícius, levantador do time Sub-17 do São José Vôlei, falou sobre a importância de um evento como esse. Isso aqui é bom porque muitos atletas que hoje estão na seleção brasileira ou para fora do país jogando saíram de peneiras como essa ou até mesmo de clínica. Então é muito bom para mostrar também o vôleibol para o pessoal como é e para ver se alguém se encaixa igual eu me encaixei. Bernardo, que até duas semanas atrás era atleta do São José Vôlei, veio participar e dar a sua contribuição com seus conhecimentos. Para ele, é importante os colegas se envolverem com o vôleibol, independente se vão se tornar atletas ou não. Melhora bastante a coordenação motora, que é uma qualidade que precisa ter para jogar o vôlei e a memória muscular, porque durante o jogo, por exemplo, é importante. É um esporte diferente que não tem muita gente que joga. Então acho que vai ser bom para a escola também e para as pessoas começarem a jogar mais. E até mesmo quem caiu de paraquedas no evento gostou de participar e aprendeu um pouco mais sobre a modalidade. Eu acho que é muito importante porque ele estimula o meio físico e também desvia um pouco dessa carga horária que a gente fica estudando muito. É uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu fico muito feliz fazendo isso. Na realidade a gente pensa assim, de repente aqui achar alguns atletas, futuros jogadores de seleção brasileira no vôleibol. Mas o principal objetivo do evento, na realidade, é fazer com que essas crianças entendam como é o vôleibol, o que o vôleibol representa, para que se eles não conseguirem chegar, ser alguém, eles sejam torcedores do vôleibol. De um jeito ou de outro o vôleibol vai crescendo aí também, incentivando a galera. E amanhã a gente segue mostrando para você como é que foram os demais eventos do fim de semana que fazem parte da primeira semana Joséense de vôlei, que segue até o dia 3 de junho com torneios muito bacanas. O José Roberto Guimarães, Andrés, técnico, renomado da seleção feminina, ele disse esses dias aí, uns 20 dias de uma entrevista, dizendo o seguinte, que ele está preocupado com a renovação do vôleibol brasileiro. Porque a renovação, Andrés, em qualquer esporte, ela é fundamental. Os jogadores que hoje estão no auge, você pega do vôlei, por exemplo, os que estão no auge, o Lucarelli, o Wallace, daqui uns anos eles param. E se não houver uma... a molecada que hoje tem 10, 12, 15 anos, daqui seis anos tem que estar jogando numa seleção. Se não houver renovação, não houver qualidade, acaba o vôlei. E antes, não tão antigamente como a gente diz, mas 15, 20 anos no máximo atrás, o Inter Escolas funcionava muito bem em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, no litoral. Depois as escolas foram perdendo um pouco disso, a garotada só fica mais na internet mesmo, quando vai jogar no máximo um futebol ali, mais nada. E essa semana Joséense, fazendo a galera da escola participar, trazendo o pessoal da categoria de base, mostrando que o vôlei é muito bacana, isso é interessantíssimo. Não, o vôlei está vivendo, faz anos, a FII vive um grande momento no Brasil com renovação, sempre aparecendo, o Brasil sempre foi campeão aí do sub-20, sub-18, e aí você pega como exemplo, Andressa, do exemplo negativo, que é o basquete feminino. O basquete feminino no Brasil envelheceu, não tem mais renovação, não tem mais time, e passa por um período terrível, vai ter que refazer um trabalho que vai durar uns 30 anos, para voltar a ter uma condição boa de trabalho, de competitividade, coisa que ficou para trás por falta de renovação. Ainda bem aqui que o São José vôlei está arrebentando aí, valorizando bastante e incentivando as categorias de base. Daqui a pouco a gente traz o pentacampeonato pan-americano do Taubaté Handball, e muito mais para você. Até já!